Bolsonaro convoca a manifestação e o monarque parece que vai aderir ao rolê, hein? Pera. Bolsonaro saiu da cova, resolveu ressuscitar, resolveu, né, dar uma sacudida e falar Opa, tô vivo ainda, hein? Vou lutar aqui por mim, pelo menos, né? Pelo menos por ele ele vai lutar. Aleluia, Bolsonaro! Mas vamos embora. Ele mandou um vídeo... Bolsonaro vai lutar. Ô, monarcão! Ô, monarcão! O Bolsonaro já jogou até o Heleno. Pra baixo do ônibus, cara. Cês realmente confiam nesse cara. Cês são muito... Nossa, sério, sério. Cês são muito, muito, né? Vídeo falando de uma manifestação que ele está convocando para o dia 24? Sobe ali rapidinho, coca. 25, último domingo de fevereiro. É, último de... Aqui, manifestação da Paulista. E ele pôs um videozinho curto. Aí, ó, cês tavam falando de dar palco, gente? O Bolsonaro faz o vídeo. O Nicolas Ferreira republica. Tipo, chegar nos quatro cantos onde esse vídeo do Bolsonaro precisava chegar, a data, né? E tudo mais, já chegou, entendeu? A gente não tá dando palco. A gente tá justamente discutindo os... A bobagem que é isso daqui, né? A estupidez. E o quanto o bolsonarismo precisa retornar à irrelevância de onde ele nunca deveria ter saído. Tá aí chamando... Eu tenho várias críticas a esse videozinho curto e várias opiniões. Então, vamos lá. Põe o videozinho curto aí na tela. Olá, amigos de todo o Brasil. Em especial, de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas a minha pessoa nos últimos meses. Acusações que têm sido imputadas a minha pessoa. Tem vídeo, vídeo. Tem provas, fartas, tem processo, tem xandão, né? E você quer se defender? Se defender em público? Se defenda no processo, né? Mas não vai fazer isso. Porque não tem defesa. Não tem defesa pra alguém como o Bolsonaro. Não tem defesa pra alguém que tem fartas provas. E ele tá tentando, mais uma vez, manipular a população. Mais uma vez, né? Tentar ver se tem uma quantidade de pessoas ali suficiente pra ele se safar de todo o golpismo que ele fez. E tem uma outra coisa interessante aqui, gente. Ele não tá puxando no Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, à toa, não, tá? É importante lembrar que boa parte do bolsonarismo se alocou no governo do Estado de São Paulo e uma parte, né? Na Assembleia Legislativa de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, né? E Câmara dos Vereadores de São Paulo. Então ele tá em casa, vamos pôr assim. Mais do que discurso? Uma fotografia de todos vocês. Porque vocês são as pessoas mais importantes desse evento. Pra mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações. Aham, aham. Você, gado do Bolsonaro, é a pessoa mais importante. Eu reforço. O Bolsonaro já jogou todo mundo pra baixo do ônibus. Você acha que você é importante na visão desse cara aqui? Você acha mesmo, gado, que você é importante pra esse cara? Esse cara adoraria ter pessoas pra jogar todos os dias pros leões pra ele se safar. Esse é o plano dele. O que nós queremos? Deus, Pátria, Família e Liberdade. Até lá, se Deus quiser. Aham, é isso que vocês querem. Bom, análise. Análise do que aconteceu aí. Bolsonaro claramente não entendeu uma coisa. Que o movimento dele, ou dos bolsonaristas, digamos assim, ele tem que transcender o verde e amarelo. Não significa transcender o Brasil. E quem quiser ir de verde e amarelo, vá de verde e amarelo, na minha opinião. Quem sou eu? É ele que tá chamando para manifestação, né? Não sou eu. Então, ele disse quais são o que ele quer, mas não significa que ele é dono das manifestações. E esse é o ponto que eu tô falando. Porque manifestações contra o Estado, contra a ditadura, abrangem, devem abranger vários grupos políticos. Ditadura. Ditadura do Xandão. É isso, monarquão. Sempre, sempre a ditadura do Xandão. A ditadura do STF. É impressionante, monarquinho. O dia que você entender o funcionamento do sistema, você vai entender o quão tosco é essa sua fala. Da forma como você coloca. Além disso, é interessante chamar o Xandão punindo, né? O Bolsonaro de ditadura. E chamar o cara que tentou dar o golpe de amante da democracia. Muito bom. Políticos, fora o Bolsonaro e os bolsonaristas. Porque não existem só os bolsonaristas que estão de saco cheio dessa merda. Não são só eles que querem o Brasil democrático, que seja uma república democrática de direito. Uma república com princípios e preceitos, com direitos e liberdades individuais para as pessoas. Que garanta um livre julgamento, um julgamento livre, justo e honesto. Que siga a Constituição. Monarque, boa parte dos julgamentos no Brasil seguem a Constituição. Você acredita, cara? Mas a Constituição, ela foi escrita, uma boa parte dela, por uma classe desse país. O judiciário é burguês, monarque. E o que você está achando que você está batalhando aí, na verdade, é justamente o oposto. Você está batalhando para que a burguesia tenha cada vez mais poder nesse país. Você está batalhando para que um grupo cada vez menor tenha mais poder nesse país. É impressionante, né? Quando a cadela do fascismo está no cio, é difícil de segurar. Isso todos os brasileiros querem. Não só os bolsonaristas, entendeu? Mas eu entendo que ele tem que falar para a base dele, e por isso esse linguajar. Mas eu acho que por trás das câmeras, ou pelos bastidores, eles tinham que fazer uma frente ampla contra o judiciário. Eles tinham que chamar outros grupos políticos nessa mesma pauta. E aí não é uma pauta para você, Bolsonaro, fazer campanha política, ou para se defender, exatamente, né? Seria uma campanha para motivar, organizar a população, para que o judiciário deixe de ser uma ditadura, para que haja uma reforma no judiciário, e para que ele tenha que seguir a Constituição. E aqueles que saiam da linha da Constituição sejam punidos de alguma forma. É isso que precisa acontecer, né? O Monarque comprou o discurso do Bolsonaro das quatro linhas da Constituição. Cara, o Monarque transcendeu, né? Ele está pedindo para o Bolsonaro transceder, mas quem transcendeu foi o Monarque. O Monarque já realmente está vivendo na ilusão dele. Um monte de outra reforma que a gente precisa também. O que você está falando, Julinho? E como tirar os corruptos do poder, porque não dá. Eles só fazem merda. Corrupção. Eles só vendem o Brasil. Você pega aqui no Brasil. Entrevista do Moro, hein? Quando ele perdeu o mandato. O Bolsonaro tem um mercado de corrupção no Bolsonaro, fora aquelas joias que ele entregou de volta, no final das contas. Então, foda-se essa merda aí, né? O Bolsonaro não é perfeito, gente. Infelizmente, se a gente for ficar lembrando de todas as merdas que ele fez, já faz... Ah, eu vou embora! Ah, o olhar de tristeza do Monarcão a hora que ele vê que a pessoa que ele gosta agora não é tudo que ele gostaria que ele fosse. Ei, Monarcão! Ei, Monarcão! É o Bolsonaro! Ele vê tudo, mas ele é o Bolsonaro! Eu falo, não dá. Mas, infelizmente, ele é uma peça importante aí desse tabuleiro para a gente recuperar a democracia brasileira, recuperar os nossos direitos e liberdades. O Bolsonaro é uma peça importante, porque ele tem sido o alvo dessas arbitrariedades, né? O maior alvo dessas arbitrariedades, diga-se de passagem. Arbitrariedade. O cara tentou dar um golpe de Estado. E, gente, a ginástica mental dessa galera é tão grande, tão grande, que eles estão tentando agora emplacar a ideia de que golpe de Estado seria um crime que não tem... Ele tem que acontecer para ser crime, tá? Gente, se golpe de Estado acontece, não tem crime, porque se deu golpe no Estado e você passa a ser o novo Estado. O que era golpe, deixa de ser crime, porque no novo Estado ele não o é. Então, sim, Bolsonaro cometeu um crime, porque quando você tenta e não consegue, esse é o crime, entendeu? Esse é o grande crime. Bolsonaro tentou, cometeu o crime, não conseguiu. E por isso que a gente tem crime. Porque se ele tivesse sido bem-sucedido, não haveria crime, saca? Não é muito difícil. Apesar que tem pessoas que sofreram muito mais do que ele, como as pessoas que estão na papuda, na cadeia, por terem ido protestar, por terem acreditado neste homem, né? E ele deve uma reparação histórica a essas pessoas. Todas as pessoas... Deve, deve, deve. Xandão deve reparação histórica, que você nem faz ideia do que significa isso, para a Fátima de Tubarão. É isso. Xandão, reparação histórica para a dona Fátima de Tubarão. Meu Deus, monarque. Você começa a se olhar no espelho... Cara, assiste seus cortes, sério. Sério, não é possível que você não se escuta falando, cara. Se ele um dia chegar no poder, né? Se um dia ele chegar no poder de novo, ele deve uma investigação sobre os abusos de poderes cometidos durante a ditadura do judiciário e uma reparação histórica às pessoas que foram presas, no mínimo. No mínimo, né? Mas isso aí é assunto para outra hora. A questão é, para mim, galera, é importante que a gente se manifeste agora. Eu, infelizmente, não posso ir porque eu não posso pisar no Brasil. Mas se eu pudesse ir, eu iria nessa. Eu nunca fui em manifestação. Sim, você não pode pisar no Brasil por puro burro, né? Não tem outro nome para usar. Mais uma vez. Não sou disso, para ser sincero, mas eu iria lá para ter o meu cartaz. Ele falou que não pode cartaz xingando ninguém. Eu teria o meu cartaz falando sobre a BlackRock, sobre a ditadura do judiciário. E eu recomendo que você... Eu vou embora! Ai, meu Deus! Eu quero muito, Monark. Faz um cartaz da BlackRock, por favor. Nunca pedi nada. Só faz. Só faz o cartaz da BlackRock e mostra em live, cara. Isso a gente precisa ver. Eu nunca fui numa manifestação, mas a do Bolsonaro eu iria e levaria o meu cartaz da BlackRock. Que gênio! Que gênio! Leve a sua voz. Se você me assiste e por acaso quer ir lá, leve a sua voz. Leve as suas pautas, as suas demandas, entendeu? Faça esse movimento parecer ser o mais orgânico possível. Se você quiser ter um detalhe em verde e amarelo, ok. Eu recomendo as pessoas irem o mais natural possível. Não... O natural do gado é botar a camiseta da CBF como se fosse algo de revolta. É isso, Monark. Você não entendeu ainda, Olé. Vai estar cheio de gadinho de camiseta da CBF. Uns 300 gado pingado lá. Vão verde e amarelo, entendeu? Porque esse negócio de verde e amarelo, apesar de ser a cor da nossa bandeira e é legal o patriotismo, eu sou um cara super nacionalista, a gente tem que entender que isso pros olhos... Tem que... Uma das coisas mais importantes da gente lembrar é que ser patriota, ser nacionalista, ser essas coisas, não é uma palavra da boca pra fora. Tem a ver com as suas ações, tá? E vocês não são. Sinto informar que Monark não é nacionalista, vocês não são patriotas, tá? Vocês não defendem o povo brasileiro. Do Brasil, vai ficar parecendo que é o movimento do Bolsonaro, que é, porque ele tá chamando, mas poderia ser mais do que isso. Esse é o meu ponto, entendeu? Se você for, vá com roupa normal, pô. É isso. Movimento, né? Bomô. Ele quer o movimento Bomô. Bolsonaro e Monark unidos, né, na rua. Esse é o movimento que o Monarquinho quer. Vamos transformar o movimento do Bolsonaro no movimento do Monark também. Vai como você anda normalmente, você é um ser humano, você não é um líder de torcida que precisa se vestir com a camisa do time pra protestar. Ou você tá protestando pelo Bolsonaro, ou você tá protestando pelo seu país. Você tá protestando porque você quer um país que você tenha direitos de falar o que você pensa, mesmo que seja xingando o Bolsonaro, por exemplo. Entendeu? Por isso, eu não gosto desse negócio de vai de verde e amarelo, vai de verde e amarelo. Porque eles querem um vídeo, entendeu? Eles querem um vídeo e umas fotos com a paulista verde e amarela, porque isso mostra a união, mostra coisa. Monark quer ser político. Camarada, Monark quer ser qualquer coisa que dê dinheiro. Esse é o ponto do Monark, tá? O Monark tá num determinado ponto aqui que dando dinheiro ele vai fazer. Então, se entrar pra política dê dinheiro, ele entra, né? Enfim, é esse o rolê do Monark atual, tá? O Xandão deu uma machucada boa no Monark na renda dele. E mostra a força do movimento político deles. É por isso que eles querem essa foto. Mas mostra também um certo pensamento de manada do de quem tá protestando. De que tá lá pelo Bolsonaro e não pelos seus direitos. Que esse é o verdadeiro motivo pelo qual uma manifestação deveria ser feita, né? Por isso... Porque, Monark, se você vai pra uma manifestação do Bolsonaro, não tem como você tá defendendo os seus direitos. É impossível, entendeu? Materialmente, isso é impossível. Defender o Bolsonaro não é defender os seus direitos. Defender o Bolsonaro é exatamente isso que tá escrito. Defender o Bolsonaro. E qualquer manifestação em que tenha Bolsonaro e pessoas da estirpe dele em volta é uma manifestação que não defende os seus direitos, tá? Bolsonaro e tudo que orbita em torno dele não defende seu direito. Zero. Isso que eu acho, inclusive, que essa manifestação, se não houver alguma mudança tática aí, ela tem altas chances de ser menor do que ela poderia ser e menos impactante. Porque só vai a galera que é hardcore bolsonarista. Não vai chegar a atingir as pessoas que estão de saco cheio de tudo isso que tá acontecendo e não são bolsonaristas. E o Bolsonaro tinha que entender que isso é o melhor pra ele. Se ele conseguir formar uma frente ampla, uma base que não seja só as pessoas que babam o ovo dele, aí sim ele teria força de verdade pra peitar o sistema. Mas eu fico na dúvida se ele quer peitar o sistema ou se ele quer ser um escravinho do sistema. Quer. O Bolsonaro é um outsider do sistema. O Bolsonaro quer peitar o sistema. Ai, monarque. Ai, monarque. O sistema e tá no poder fazendo as coisas dele e ganhar o tabuleiro do sistema. Mas não ganhar do sistema, mas ganhar dentro do sistema. Entendeu? Não, não entendi, monarque. Se o cara quer ganhar dentro do sistema, ele quer, no final das contas, vender a gente e fuder a gente. Entendeu? Então, mas... Mas você vai lá apoiar ele. Ainda praticamente pras eleições, o Bolsonaro tem muito que apanhar. Ele vai apanhar muito porque se vem apanhando, a tendência é aumentar. Não fui eu que falei. É aquela história. Relógio quebrado às vezes acerta, né? Eu não falei nada. Eu não tô incentivando nada. Mas parece que o monarque acertou em alguma coisa. Adoraríamos, monarque. Quanto mais ele fala, mais ele apanha. E talvez ele entenda que a base dele precisa crescer um pouco mais. Precisa ser além do Bolsonaro, além do bolsonarismo. Precisa ser uma pauta pró-Brasil mesmo. Entendeu? E ele tem que começar a falar das pautas. Falar, ó, estamos entrando na terceira guerra mundial, o Brasil é muito dependente da China e dos Estados Unidos. Estão entrando na terceira guerra mundial. Brasil, presidente, Bolsonaro, chefe das tropas, general Heleno. Meu Deus do céu, cara. A preocupação do monarque é que uma terceira guerra mundial que não tá no horizonte e ainda Bolsonaro e Heleno são coisas boas pra se ter no Brasil numa terceira guerra mundial. Parabéns, monarque. Nos Estados Unidos, a gente não tem indústria, a gente precisa construir um plano de Brasil pra quando você chegar no poder, Bolsonaro, em vez de você ficar sendo um peidão que fala o que vai fazer e depois escreve cartinha com o Temer, fala o que vai fazer e depois faz um acordo com não sei quem. Em vez de ser um peidão, você tem um plano de ação pra pegar um outro milagre que vai ser, se você votar no poder, um outro milagre. Entendeu? É um outro milagre. Se você conseguir pegar esse outro milagre e aproveitar, e aproveitar, cara, e não jogar nós de novo no colo do sistema como escravos, que foi o que você deixou pra gente. O seu legado foi um país escravizado, cara. Você já parou pra pensar nisso? Você tem uma grande batalha aí pela frente. Você tem muito espaço perdido pra você recuperar. Sim, estamos todos escravizados, tá? Estamos todos, monarque. País escravizado. Bela definição. Bela definição do Brasil, monarque. Redonda, material, maravilhosa. Eu gostaria, né, de não ter que preparar pauta pra fazer live. Eu gostaria de simplesmente chegar, né, falar qualquer bobagem e, né, e olha que lindo e maravilhoso. Mas eu sou comunista. Eu não posso fazer esse tipo de coisa, né? Eu tenho que me ater à realidade. Porque a realidade, ela dita, né, os nossos horizontes. Ela dita como a gente consegue mudar o mundo, tá? E não é nessa ilusão que você tá montando aí. Em que você acha que alguém como o Bolsonaro consegue fazer algo. Em que você acha que o sistema é malvadão e é. Mas você não sabe qual o sistema. Isso que é o mais legal de tudo. Porque o sistema pra você é um negócio totalmente idealizado que não tem forma material, que não tem respaldo material em como ele se comporta, em como ele opera, monarque. E talvez não seja você, no final das contas, que vai recuperar esse espaço. Mas, infelizmente, o Brasil tá difícil. Eu não vejo mais ninguém que queira tentar. Só que o Bolsonaro tem que abandonar esse negócio de tudo por ele e colocar tudo pelo Brasil. Beleza. Mas, senhor, porque nunca foi, monarque. Nunca foi. Esse é o grande ponto. Bolsonaro sempre foi sobre si próprio. Vou beber uma água. Tem uma pergunta aqui, monarcão. Vai lá pegar água. Não, peguei uma água aqui já. Olha o monarque bebendo água da chuva. Triste situação do monarque. Pergunta de um cara boa que ele falou assim, ó. E se o Bolsonaro for preso antes do dia 25? Se o Bolsonaro for preso, aí que tá. Por isso que o Bolsonaro precisa dessa frente ampla que eu tô falando. Porque se o Bolsonaro só tiver os bolsonaristas e ele for preso, acabou o movimento. Eles dependem do Bolsonaro. Ele é a chama que carrega o movimento, digamos assim. Se essa chama é presa, ele depende de quem? Quem que vai captar essa energia, se não ele, aqui fora, pra fazer a movimentação, pra tirar ele da cadeia? A gente tá entrando em coach quântico aqui agora. Quem vai captar essa energia pra ele, hein? Mano, isso daqui é muito bom. Continua assim. Continua assim, monarque. Eu não preciso fazer nada. Eu só preciso rir. Não tem ninguém pra fazer essa manifestação. Pra puxar. Entendeu? Ninguém que vai realmente puxar, de verdade. Não sei. Não só os bolsonaros. Eles precisam do resto da sociedade, pô. Tem muita gente aí que não gosta de Bolsonaro, mas que poderia ser convencido a uma frente ampla onde vocês têm um papel importante, porque o Bolsonaro tem um papel importante, mas vocês não são o objetivo final da coisa. O objetivo final da coisa do movimento que vai tirar a ditadura do Brasil não é um movimento pró-político ou pró-movimento de eleitoral. Vai ser um movimento pró-direitos, pró-liberdade. Pró-direitos, pró-liberdade, monarque. De quem? De quem? Toda vez que alguém manda... Toda vez que alguém manda nesse freestyle como monarque é pró-direitos, é pró-liberdades. Sempre, gente, tem um quem. Quem são essas pessoas que terão direitos e liberdades? Uma quantidade muito pequena de pessoas, tá? Não é todo mundo, não. Não é todo mundo. É sempre o mesmo rolê. Mas vamos aguardar. A manifestação ainda não veio aí e vão ter muitos vídeos e vai ter o discurso do Bolsonaro. E quando sair esse discurso, eu analiso. E eu digo que se eu acho que ele está sendo produtivo... Análise de discurso como monarque, cara. Mano, isso é muito bom. Não vejo a hora de ver seu... Sua análise de discurso, monarque. Não vejo. Acho que você deveria fazer um curso, inclusive, tá? A Unicu espera esse curso de extensão. Ou se ele está fazendo movimentações apenas para fortalecer o grupo político dele e não um movimento que realmente vá ser efetivo em garantir os direitos sociais. Garantir a liberdade de expressão. Iri e vir, né? O direito de comércio. O direito de ter sua empresa. O direito de falar o que você quiser na sua própria empresa. Sei lá. Esses direitos aí que eu acho que devia ter no Brasil. É isso, jovens. É isso. Isso daqui, obviamente, foi para o YouTube, tá? Porque você está vendo. E porque é monarque. Monarque sempre... Vocês clicam, entendeu? Todo mundo gosta de rir do monarque. Eu sei que você gosta do YouTube. Então curta, comenta, compartilha. E obrigado a quem financia os cortes aqui. Está proibido ter empresa no Brasil. Está proibido ter tudo, monarque. O Brasil fechou. Xandão manda. Ele que fez os clones do Lula, monarque. É incrível. Procura isso que você vai achar. Você vai achar foto do Xandão na fábrica de clone do Lula, tá? Tchau, tchau.